Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, se você não me conhece é porque você não é inscrito nesse canal, então se inscreve aí, não esquece de já deixar o seu like no vídeo, de comentar e compartilha com seus amigos que ainda não conhecem o canal. Bom, essa semana estava eu plena, não sei nem se foi essa semana, se foi semana passada, porque enfim, eu tava vendo um vídeo da Carol Pinheiro reagindo ao primeiro tutorial de maquiagem que ela fez e eu achei muito engraçado, eu já tinha visto vários vídeos de react e tal, mas eu resolvi reagir ao primeiro vídeo do meu canal. Eu tenho pavor desse vídeo, eu não vejo ele tem milênios, eu odeio tudo que está nele, eu odeio o tema dele, eu nem sei porque ele existe no canal ainda. Provavelmente depois eu vou fazer esse vídeo aqui eu vou excluir ele do canal. Eu estou pronta pra morrer de vergonha e querer cortar meus pulsos e vamos lá. Vocês vão acompanhar aqui comigo, eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem. Deus do céu, tá. Tag doenças literárias. Eu não quero nem saber o que que é, o que que são essas doenças que tem nesse negócio. Eu sei que essa tag é famosa, tipo, muita gente já fez. Ah, uma explicação. Esse vídeo foi upado quatro anos atrás, mas eu não tinha o canal quatro anos atrás. Eu tinha o blog, que era um blog chamado Devoradora de Livros, e nele eu fazia resenhas e tinha uma aba no menu desse blog, que era vlog. E de vez em quando eu fazia algumas tags pra complementar o blog, porque eu não achava legal fazer tag escrita. Então assim, esses vídeos mais antigos do canal, eu não era quando eu levava o canal a sério e tal, eu usava ele como um complemento do blog. Eu comecei a realmente levar a sério o canal, assim, tipo lá pra início de 2016. Então, esse vídeo de 2014 é bem antigo. Não sei se eu devia estar fazendo isso. Eu tinha uma introdução! Como assim? Oi, gente! Aqui é a Isabelle Rendes do blog Devoradora de Livros, e hoje eu vim com o primeiro vídeo do blog. Ai, meu Deus, tá tudo errado. Não, pera. Eu tenho... Que porra foi essa dancinha? Meu Deus! E o pior é que eu falava, tipo, eu começava a falar, eu fazia uma coisa, tipo, eu não sei como que eu fazia isso, tipo, eu não fazia isso intencionalmente. Eu não sei como que isso aparecia, meu Deus, que horror. Eu não tinha também entrepé. Então assim, eu botava a minha cama... É que eu usava a câmera só pra fotografar, eu não tinha nenhum equipamento de filmagem. Então eu coloquei a câmera empilhada, um monte de coisa, e eu deitei na minha cama assim, sabe? Tipo, pra eu ficar enquadrada. Meu, que horror. Eu fiquei pensando muito tempo, qual seria o primeiro vídeo do blog, o que eu ia fazer no primeiro vídeo do blog. Isso é verdade. Então eu pensei em fazer uma das minhas tags literárias favoritas, que eu sempre que eu acho no YouTube algum outro blogueiro fazendo, eu assisto. Que é a tag doenças literárias. Eu acho muito legal, pra quem não conhece, são doenças literárias, que tu escolhe um livro pra cada uma delas. Vamos lá? Eu tô passando mal, me olhando fazer isso, mas tudo bem. Vou começar. Primeira doença literária. Diabetes. Um livro muito doce. Um livro muito doce. O livro que eu escolhi é Simplesmente Irresistível. O que que eu botava o livro na minha cara? É uma questão linda, maravilhosa. Esse livro é realmente muito doce, mas hoje eu diria outro. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro livro que eu resenhei no blog, ele é especial pra mim. Nossa, parece que eu tenho, tipo, uma barriga de grávida, porque como eu tô coisada assim, fica assim, torta, sabe? Meu Deus doce. Segunda doença literária. Catapora. Um livro que você leu e não leria de novo. Um livro que eu li e não leria de novo. O que que eu chamo essa tag legal? É, do John. Do Nicholas Sparks. Todos os livros, todos os livros do Sparks. Ai, eu não cortava as coisas que eu errava. Meu Deus, que nervoso. É, eu ganhei. E eu não... Ai, eu tava numa fase, só um pouquinho. Eu tava numa fase que eu tava, eu odiava, eu era muito hater, assim, de algumas coisas. Eu era hater do Nicholas Sparks, eu era hater do John Green. Hoje eu sou foda, você sabe? Tipo, qualquer coisa pra mim tá bom. Sei lá, eu realmente não teria vontade de ler Querido do John de novo, mas... Não sei, ossos do ofício, às vezes eu precisaria ler. Até o Diário de uma Paixão é um livro que eu tive que ler depois desse vídeo. Aliás, esse vídeo eu tô de franja, e foi a última vez que eu tive franja antes de cortar ela esse ano. Ou seja, quatro anos atrás. Eu tive que ler o Diário de uma Paixão, porque eu interpretei a Ellie em umas cenas que eu fiz, e eu tive que ler. Então, tipo, não tem como eu dizer que eu nunca mais vou ler no Sparks. Eu respeito quem gosta. Eu acho ele um grande autor, eu admiro o sucesso. Mentira, eu achava ele uma bosta. Quer dizer, eu não acho ele grandes coisas até hoje, né, Moise? Terceira doença literária. Ciclo menstrual. Um livro que você relê com... Ciclo menstrual? De onde que ciclo menstrual é uma doença? Meu Deus do céu, quem foi a criatura que fez essa tag? Meu Deus do céu! Ai, que horror! Como eu não tenho hábito de reler livros, porque eu tenho muitos livros pra ler... Isso é verdade. Eu não tenho hábito de reler. ...mão vou botar antes de minhas livros nunca. Mas eu gosto muito de ler várias vezes, e já li várias vezes, os contos do Sherlock Holmes. Esse aqui é o primeiro. Faz tempo que eu não releio. Gente, parece que eu tô morrendo nesse vídeo. Como é que vocês assistem? Mano, como é que tem cinco mil visualizações a porra? Tem vídeo meu tão bom no canal, de conteúdo tão bom e que... Meu, não, sério. Quem quer conhecer a história de Sherlock Holmes, recomendo que compre, porque aqui no começo tem toda a história do Kahneman. É verdade, essa versão é muito boa. Até que atrás, ó, os contos. Eu tô passando o John Le Carré, que ele é um grande escritor de... Sim, é um grande escritor, mas ele não quer nos facos. É muito legal. Tô muito odiosa nesse vídeo. Quarta doença. Gripe. Um livro que se espalhou como vírus. Gripe. Um livro que se espalhou como vírus. Eu li pra essa doença, o livro Entre Agora e o Nunca, que... Nossa, cara, esse livro nem chegou a ser tão, assim, best-seller. Mas eu tenho ele faz tempo, eu quero ler logo. Nossa, eu não tinha lido ainda esse livro. Esse livro é legal. Tem uma sequência que eu não li. Porque a autora vai fazer um segundo livro só pelo sucesso que o primeiro fez. É, é verdade. Não tá bom. Mano, eu fico puta com o autor que faz mais livros numa série só porque o primeiro bombou. E daí, ou tipo, os dois primeiros. Ou ia ser uma trilogia, daí comecei a inventar moda. Tipo, aquela seleção. Era pra ser uma trilogia, acho que são cinco, seis livros já. Os autores perdem o limite, perdem a noção da coisa. Esse Entre Agora e o Nunca, nunca chegou a, tipo, bombar como pedia a tag. Eu, com certeza, tipo, diria outra coisa hoje. Diria, sei lá, a culpa das estrelas. Se bem que, eu nem lembro que ano que saiu do culpa das estrelas. É, acho que é a culpa das estrelas de 2013, enfim. Os planos tem o segundo livro e eu acho que ele acabou se tornando com um vírus. E ainda tá doendo. Tinha uns vizinhos conversando no fundo. Um livro que tirou o seu fôlego. Asma? Um livro que tirou o meu fôlego. Eu acho que tirou de todo mundo que leu. Foi garoto exemplar. É. Nossa, super verdade. A resposta mais razoável de todas até agora. Mas é um livro muito legal. Apesar de que uma hora você meio que sabe o que vai acontecer. Mas só que ele é muito legal. Ah, sim, né? Tem uma hora que... É muito bom. Sexta, doença e insônia. Um livro que tirou o seu sono. Seu sono. Um livro que tirou o meu sono. No sentido de me fazer perder horas de sono lendo ele. E depois de terminar, ficar pensando nele, querendo mais e mais continuações. Foi Entre o Amor e a Paixão, que é a sequência do livro B. Cara, eu descobri que tem outro livro nessa trilogia. Que é uma trilogia, não são só dois livros. E alguém me contou isso nos comentários de algum vídeo que eu fiz. E daí eu tenho que ir atrás desse terceiro livro. Não sei ainda, não lembro nem o nome. O que tá me irritando nessa porra desse vídeo... É que assim, eu também não tinha iluminação. Então eu tinha que gravar durante o dia. Onde eu morava antes, onde... Essa casa que eu morava, onde esse vídeo foi gravado. Ficava numa rua muito movimentada. Passava muita gente. Então, tipo, eu tinha que gravar de dia. E as pessoas passavam sem parar. Então ficava uma barulheira. Meu Deus do céu. Bele. Mas eu perguntei também. Eu chorava. E ele realmente tirou meu sono. Ele é lindo, maravilhoso. Sétima doença. Amnésia. Um livro que você não lembra muito bem. Um livro que eu não lembro muito bem. Amnésia é considerada uma doença? Porque amnésia eu acho que é uma condição, não é? É Caçador de Pipas. Eu li ele faz tempo. Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Mas eu... Vou contar uma verdade aqui pra vocês agora. Eu nunca li o Caçador de Pipas. Eu tenho ele até hoje aqui. Ele é um livro que, na verdade, eu dei ele pra minha mãe. Não sei se minha mãe leu ou não leu. Acabou que foi ficando na minha estante com o tempo. Eu nunca li o Caçador de Pipas. Eu vi o filme. Mas eu nunca li. Eu menti nesse vídeo. Desculpa, galera. Esse é um livro muito bom. Eu lembro mais do filme do que do livro. Sim, né? Eu sou idiota. Porque você não leu o livro. Você viu o filme. Mas eu não lembro que fatos levaram a acontecer o que aconteceu. Então, eu espero que eu leia ele em breve. Eu espero um dia eu leia ele, de fato. Porque eu nunca li, mas enfim. Doença número 8. Malnutrição. Um livro que faltou conteúdo para reflexão. Nem faz sentido essa pergunta do conteúdo para reflexão. É um dos meus livros favoritos, tá? Eu amo ele muito. Mas... E eu amo o final dele. O que aconteceu no fim do livro. Que livro que eu tô falando? Mas eu acho que o que aconteceu com os protagonistas... Faltou alguma coisa, sabe? Quando tu queria alguma coisa a mais. Eu acho que faltou. Em O Circo da Noite. É um livro favorito. Nossa, não. Nossa, viajei. Assim... Cara, é um livro... Hoje em dia, eu pensando nesse livro, eu vejo ele de outra forma, sabe? Eu acho que ele é um livro muito interessante. Cara, eu gostei do que aconteceu... Quer dizer, eu não gostei do que aconteceu com os protagonistas. Achei um final vago, porque eu achei que, tipo... Sei lá, eu achei bonito, simbólico, mas assim, pareceu meio que... Ah, não sei muito o que eu vou fazer com essas criaturas, vai ser isso aí. E eu não achei que faltou o conteúdo. Eu achei que... Ok, sabe? Tipo, eu achei um bom livro de fantasia. Inclusive, recomendo O Circo da Noite, fica aí a dica. Eu sou apaixonada pelo universo do circo. Pra quem não sabe, eu sou louca pelo Cirque de Soleil. E... É, eu quero ler também o Circo da Noite, que eu ainda não li. E eu amei muito esse livro. Só que eu acho que o que aconteceu com os protagonistas, faltou alguma coisa. Porque o livro é tão perfeito, tão bem feito, os detalhes, as inscrições... É uma coisa, assim, que, tipo, adentrar um livro. Incrível. Eu já resenhei ele no vlog. Será que eu quero ver? Doença. Com certeza, ninguém quer ver, porque ninguém deve ter visto o vídeo até esse pedaço, né? Porque eu tô dormindo aqui, só de ver esse pedaço aqui, enfim. Cara, no fundo tem a Tashimina piando. A Tashimina era a minha H-Pornis. Ela, infelizmente, faleceu em dezembro de 2017. Eu fiquei sabendo, eu tava entrando um voo pra São Paulo. Foi bem triste, porque ela foi minha passagem por 15 anos. Então, tipo, se você ver os vídeos mais antigos aqui do canal, você vai ouvir ela no fundo piando. Doença número 9. Doença de viagem. Um livro que te leva para outra época. Doença de viagem? O que que seria uma doença de viagem? Eu com certeza tenho doença de viagem, porque eu tenho uma doença que, assim, eu preciso viajar o tempo inteiro. Entendeu? Se for isso. O livro que eu escolhi é de uma das minhas escritoras favoritas, que, inclusive, eu dei uma entrevista para o blog, quando ela respondeu as perguntas, eu fiquei, meu Deus, eu tô muito feliz. Eu fiquei muito realizada. É... a Costureira. The Kate Alva. Cara, a diagramação desse livro é um lixo. Tem número no meio das palavras, sabe? Tipo, parece que ele não foi revisado. É, daí isso tira um pouco, sabe? Da magia da coisa. Mas é um bom livro. E se eu não me engano, o marido dessa autora é filho de quem criou o Cidadão Kane. Eu tenho quase certeza. Mas, enfim. Quem não leu Leia é um livro incrível. Quem gosta de Titanic, esse é o livro. É um livro incrível. Ele se passa durante os inquéritos do Titanic. Ele... Ai, eu não parava de me costar. O acidente é contado nos primeiros quatro capítulos, só. Só. E é muito legal. E vários personagens realmente existiam. A Lady of Gordon. E tu fica sabendo de coisas incríveis, como o Titanic não tinha binóculo, sabe? Não tinha... Bota-salva-vinda pra todo mundo. É muito bom. Cara, me irrita muito que eu não cortava o vídeo. Tem até a Coco Chanel nesse livro. Tem a Coco Chanel nesse livro, é verdade. Bom, gente. É isso. Bom, gente. Espero que tenham gostado do primeiro vídeo do blog. Eu vou fazer muitos de agora em diante. Muitos, muitos. Nossa, realmente, Isabelle. Você demorou um ano pra postar outro vídeo depois desse, mas tudo bem. Quem liga. Por favor, se inscrevam no canal pra receberem... Fica a dica. Aliás, agora vocês têm que ativar o sininho, né? Que vocês não se ativam o sininho, não adianta. Eu aprecio muito os comentários de vocês, dos vídeos, dos carinhos. Muito obrigada. Comentem sempre, eu respondo todos os comentários. Sendo no embaixo do comentário ou no blog da pessoa. Sempre faço os dois. Nossa, como eu tinha tempo, né? Pra fazer as coisas. Porque hoje em dia eu não tenho tempo. Se eu precisasse, tipo, ir no canal de cada pessoa. Ou ir no blog de cada pessoa responder os comentários. Eu já respondo a galera no meu vídeo e... Desculpa, gente, mas eu não tenho tempo pra fazer mais que isso. Obrigada por tudo. Eu tô muito feliz com o blog. Estou feliz que hoje o blog não existe mais. Mas tudo bem. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. E se inscrever. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Tchau. Resumo da ópera. Eu era muito chata pra caralho. Eu achei que eu ia sofrer mais vendo esse vídeo. O que me incomodou mais foi eu não cortar direito as coisas que eu ficava falando. Isso me incomodou. E me incomodou também que eu ficava fazendo assim. Eu não sei por que que eu fazia. Eu nem sei imitar direito isso. Mas, enfim, eu fazia isso. Tadinha. Eu não tinha desenvoltura nenhuma com a câmera, né? Mas só que é que bom que eu melhorei, né? Porque eu sou atriz. Então isso quer dizer que eu profissionalmente evoluí também. Enfim, eu tava toda torta. Parecia que eu tava grávida. Porque eu tava, tipo, assim. Sabe? E a câmera pegava de baixo. A minha frente tava mal cortada. Um horror. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vejam esse vídeo porque ele é um horror. E é isso aí. Obrigada. Um beijo. Até a próxima.